Olá meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo sapatinho de bebê ou sapatilha, como vocês preferirem chamar. Eu coloquei esse enfeite com uma fita, fiz um laço, costurei com algumas pérolas, mas vocês podem colocar qualquer outro enfeite que vai ficar muito bonito também. Esse trabalho vai servir de zero a três meses, mas tem como aumentar a peça. Aqui no vídeo eu vou utilizar essa linha. A tex dela é 295. Vou utilizar também uma agulha número 3 milímetros. Esse trabalho é muito fácil de fazer e fica muito bonito. Se vocês já estão gostando do vídeo deixem o gostei de vocês. Se inscrevam aqui no canal e ativem também o sino da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Vamos lá então para o nosso passo a passo. Nós vamos começar colocando na agulha 51 pontos. Dessa forma vou colocar todos eles e já volto com vocês. Depois de colocar todos os pontos na agulha, nós vamos começar a trabalhar fazendo ponto tricô tricô em toda a linha. Nós vamos fazer ponto tricô em todos os pontos e eu já volto. Depois de fazer a primeira linha aqui toda em ponto tricô, novamente nós vamos trabalhar ponto tricô nesta outra linha. Dessa forma aqui nós vamos caminhar por dois centímetros, sempre trabalhando o mesmo ponto dessa forma aqui. Eu vou fazer todas essas linhas desses dois centímetros de trabalho e já volto com vocês. Finalizei aqui então os dois centímetros de altura do nosso trabalho em linhas ficando com um comprimento de 18 centímetros e o nosso trabalho vai ficar ficando dessa forma. Agora meus amores nós vamos começar a trabalhar de uma forma um pouco diferente. Vamos fazer aqui no início do nosso trabalho 16 pontos em ponto tricô. Então nós precisamos no início da linha de 16 pontos em ponto tricô. Eu vou fazer eles e já volto. Depois de fazer os 16 pontos em ponto tricô, nós vamos começar a trabalhar a barra um por um. Então por 19 pontos nós vamos fazer a barra um por um. Então aqui começamos com um ponto meia e um ponto tricô. Dezenove pontos nós vamos trabalhar dessa forma aqui intercalando esses dois pontos. Eu vou fazer todos eles e já volto. depois de fazer aqui os 19 pontos na barra um por um nós percebemos que nós iniciamos a barra um por um com ponto meia e nós finalizamos o último ponto em ponto meia também. Então sempre aqui no meio do nosso trabalho nós vamos iniciar com o mesmo ponto e finalizar com o mesmo ponto. Agora nós temos aqui mais 16 pontos. pontos. Esses pontos nós vamos trabalhar em ponto tricô igual nós fizemos no início da linha. Vamos fazer toda ela e já voltamos. Na próxima linha nós vamos trabalhar a mesma coisa que fizemos anteriormente. Então esses 16 pontos a partir de agora em todas as linhas nós vamos trabalhar ponto tricô. então vamos fazer esses 16 pontos em ponto tricô. Fiz aqui então os 16 pontos iniciais da nossa linha que é a barra lateral que nós vamos fazer e aqui no meio nós temos a barra um por um. Nós vamos agora trabalhar aqui na barra um por um onde nós fizemos tricô e meia nós vamos trabalhar agora barra inglesa. Então onde nós temos tricô nós vamos trabalhar ponto tricô. Onde nós temos ponto meia nós vamos trabalhar o ponto meia na linha debaixo. Então onde temos esse espaço aqui da linha debaixo nós vamos colocar a agulha e vamos tirar aqui o ponto dessa forma. agora nós temos ponto tricô e aqui temos ponto meia. Então trabalhamos na linha debaixo dessa forma. Então lembrando que aqui nós começamos com um ponto tricô. Esse ponto no meio do nosso trabalho. Então nós vamos finalizar os 19 pontos com ponto tricô também. Então aqui é importante nós fazermos sempre a contagem dos pontos. Aqui na lateral nós sempre vamos ficar com 16 pontos em ponto tricô. No meio do nosso trabalho é que nós vamos alterando linha a linha. Então aqui nós começamos esses 19 pontos com ponto tricô porque ele estava se apresentando em ponto ponto tricô. Então agora vamos continuar até ficarmos com 19 pontos. Aqui no ponto meia nós trabalhamos dessa forma. Ponto tricô e o ponto meia que nós vamos trabalhar aqui na linha debaixo dessa forma aqui. então meus amores eu vou finalizar os 19 pontos aqui no meio do trabalho e já volto com vocês. Depois de fazer aqui os 19 pontos no meio do nosso trabalho eu finalizei com um ponto tricô e agora nós vamos fazer os 16 pontos laterais do nosso trabalho em ponto tricô igual nós trabalhamos no início da nossa linha. outra linha. Eu vou fazer até o final e já volto. Agora na próxima linha vamos continuar fazendo da mesma forma. Então fazemos aqui 16 pontos em ponto tricô assim como vamos fazer em todas as linhas. Então esses 16 pontos eles não mudam. Sempre vamos trabalhar eles em ponto tricô em todas as linhas. Então eu vou fazer os pontos 16 e já volto. Depois de finalizar os 16 pontos em ponto tricô começamos agora a trabalhar no meio do nosso trabalho. O primeiro ponto dos 19 nesta linha está se apresentando em ponto meia porque de cada lado ele vai se apresentar de uma forma. Na linha anterior ele estava se apresentando em ponto tricô e nesta linha ele está se apresentando em ponto meia. Então aqui nós vamos trabalhar na linha de baixo fazendo ponto meia dessa forma aqui. O próximo ponto está em tricô e fazemos em ponto tricô. Esse é o segundo ponto. O terceiro está em meia. Então trabalhamos pontos pontos aqui na linha de baixo. Ponto tricô e aqui trabalhamos o ponto meia na linha de baixo. Vamos fazendo dessa forma em todos os 19 pontos e eu já volto com vocês. Fiz aqui então os 19 pontos dessa forma. Lembrando que o último ponto eu fiz em meia também pegando na linha de baixo igual nós fizemos nesse primeiro ponto dos 19. Agora nós finalizamos a linha fazendo ponto tricô em todos os 16 pontos que nós temos aqui. Então meus amores dessa forma nós vamos seguir fazendo sempre seguindo aqui 16 pontos da barra, 19 pontos do meio do nosso trabalho e 16 pontos do outro lado do nosso trabalho. Então aqui nós vamos precisar ficar com 6 cm nessa primeira parte do nosso trabalho. Então contando com essas linhas iniciais dessa barra que nós fizemos, nós vamos ficar aqui com 6 cm. Eu vou fazer o número de linha certinho aqui para ficar com 6 centímetros no total e eu já volto com vocês. Fiz aqui então os 6 centímetros de linhas do nosso trabalho ficando dessa forma. Então aqui no meio nós ficamos com esses detalhes da barra inglesa. Agora nesta próxima linha nós vamos trabalhar igual os 16 pontos em ponto tricô. Somente vamos mudar no meio do nosso trabalho. Então eu vou fazer os 16 pontos e já trago para vocês. Depois de fazer os 16 pontos em ponto tricô, aqui no meio do nosso trabalho nós vamos precisar diminuir 10 pontos. Então eu vou pegar em ponto tricô 2 pontos e vou tirar eles dois juntos da agulha. Novamente pegamos dois pontos e tiramos eles dois juntos. Aqui já fizemos duas diminuições. Novamente dessa forma fazemos a terceira diminuição. Então assim vamos fazer dez diminuições. No final da linha nós vamos ficar com 15 pontos. Esses 15 pontos nós vamos fazer em ponto tricô exatamente igual como fizemos aqui embaixo nas outras linhas. Nós vamos ficar com um número a menos, com um ponto a menos aqui no final da linha porque nós temos números ímpares de pontos na agulha. linha. Então aqui no início vamos ficar com 16 pontos e aqui no final vamos ficar com 15 pontos. Depois de terminar esta linha aqui de diminuição que fizemos 10 diminuições, nós vamos trabalhar essa próxima linha inteira em ponto tricô sem fazer agora nenhuma diminuição. Então só vamos trabalhar ponto tricô em cada ponto que temos na linha. Agora nós temos aqui na agulha 41 pontos. Nesta linha nós vamos fazer algumas diminuições também. Então aqui no início nós vamos ficar com 12 pontos em ponto tricô. Depois de fazer os 12 pontos iniciais da nossa linha, nós vamos precisar fazer oito diminuições aqui no meio do nosso trabalho. Da mesma forma que nós fizemos anteriormente. Então sempre trabalhando aqui de dois em dois pontos. Vou fazer as oito diminuições. No final nós vamos ficar com 13 pontos na agulha, os quais nós vamos trabalhar todos eles em ponto tricô exatamente como fizemos no início do final do trabalho. Então eu vou fazer até o final da linha e já volto com vocês. Agora depois dessa última linha de diminuições, nós ficamos com 33 pontos na agulha. Agora nós vamos trabalhar uma linha toda em ponto tricô exatamente como fizemos anteriormente. Então vamos trabalhar todos os pontos em ponto tricô e eu já volto. e agora meus amores nós vamos precisar tirar todos os pontos da agulha. Então eu vou pegar dois pontos e vou tirar eles dois juntos da agulha. Esse ponto eu vou recolocar na agulha dessa forma. Vou pegar mais um ponto e tiramos os dois juntos. Colocamos esse ponto na agulha. Pegamos mais um ponto e tiramos os dois juntos. Dessa forma eu vou fazer até o final da linha. Depois de tirar todos os pontos da agulha o nosso trabalho ficou dessa forma aqui. Então a frente do nosso sapatinho fica uma graça. Agora eu cortei o fio. Coloquei essa agulha de costura e vamos passar aqui por dentro desse último ponto. Agora nós vamos virar para o lado avesso a nossa peça e vamos fazer a costura. Então da mesma forma que nós sempre fazemos aqui. Eu vou passar de um lado para o outro a minha agulha. Quando chegarmos nesse canto nós viramos o nosso trabalho. Vamos trabalhar até aqui mais ou menos. Aqui nós vamos fazer diferente essa parte. Aí eu volto com vocês para fazermos juntos. Quando chegamos nessa parte aqui nós passamos a agulha entre os pontos fazendo um zigue-zague até chegar aqui do outro lado. certo. Agora nós puxamos o fio para fechar bem essa parte. Podemos fazer mais alguns pontos se nós desejarmos aqui para fechar melhor. Agora podemos fazer um nó esconder o fio e depois cortá-lo. Agora vamos virar o trabalho para o lado direito e adaptar ao pé do bebê. E aqui está o nosso sapatinho finalizado. Eu já coloquei essa fita de enfeite. Apenas fiz um laço e costurei com algumas pérolas aqui em cima e vocês podem fazer o enfeite que vocês desejarem. Fica um trabalho lindo. Muito bem feito. Aqui a diferença entre os pontos na frente do nosso sapatinho fica uma graça com esse ponto aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse trabalho. Se vocês gostaram deixem o gostei de vocês. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sino da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.